Boa noite Campo Grande, boa noite aos meus amigos e às minhas amigas. A decisão que comunico hoje, atendendo a legislação eleitoral, é difícil, é muito difícil para mim, mas a tomo com paz no meu coração. Uma decisão tomada à base da oração e com muita reflexão. O que me move a desligar da prefeitura é uma missão maior. Conversei com muitas pessoas, de todas as classes sociais, ouvi muito a minha cidade, escutei o meu estado e o clamor geral por mudança. Foi um dos motivos que mais fortaleceu essa decisão. Mudança. Mudança com segurança. Mudança com experiência administrativa. É o início de um novo tempo. Por isso, não estou dizendo adeus Campo Grande, mas sim até breve. Outro fator importante para essa decisão é que deixo Campo Grande nas mãos da Adriana. Eu confio. Eu confio. É preparada. A Adriana me acompanha desde o primeiro ano do nosso mandato que dará sim sequência ao projeto que o povo de Campo Grande escolheu por duas vezes. Com a ajuda de Deus e com o apoio do nosso povo, continuaremos trabalhando com a mesma seriedade e o compromisso de sempre. Nossos sonhos são iguais. Um Mato Grosso do Sul mais humano. Um Mato Grosso do Sul mais justo socialmente. Repito. A nossa decisão é o início de um novo tempo. Por isso, não digo adeus, mas até breve. Gente...